Ixi, acabei de chegar no Rio e acho que já resfriei, olha o rosto que eu já tô de resfriado e já espirrei duas vezes. Era só o que faltava agora, eu resfriar, né? Só o que faltava nesse momento. Pronto, já estou no carro agora a pegar trânsito pra chegar em casa, né? Acredito que daqui umas duas horas eu chego em casa, porque o Rio de Janeiro que é grande. Mas enfim, já encontrei com as minhas bichinhas, já mandei áudio pros grupos, já fiz um punhado de estranho com as bichinhas, tá? O povo agora tá dando presente até pra Vanessa, entendeu? Já não foto com a minha mãe e é assim, tá? E eu quero falar de novo que eu amo muito você, hein? Canta Vanessa a música, taca, taca! Não sei cantar não! Sabe sim! Eu não me comprometa! Opa, cheguei... Ai, gente, tem... Cheguei na minha residência agora e tô querendo comer sabe o que, gente? Tô querendo comer arroz com ovo. Arroz com ovo mole, hum! Beleza! Tchau, Ronaldinho! Ai, deixa o Ronaldinho ir com o Leandro! Não, meu filho de ar, né? Não, minha filha, desconfia! Vamos, bonita, gravando ali! Cara, esse Leandro e essa Vanessa são ridículos, velho! Eles têm medo do Ronaldinho, cara! Tem lógica? É um blendense? Taca, 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 taca! Eita, gente, bom, hoje eu vou dormir, tá? Bora morrer! É, hoje eu vou tirar a tarde pra estudar, gente! Porque a vida não é fácil não, né, gente? Temos que estudar! Então, vou ficar sumido um pouco à tarde, tá bom? E agora de manhã eu vou fazer... E agora de manhã eu vou fazer minha caixa postal... Que eu tinha prometido pra vocês, que vocês estão me cobrando, tá? Vou trocar a capinha do meu celular hoje e vou colocar essa aqui... Foi uma fãzinha minha de Curitiba que me deu... Muito obrigada! Vim fazer minha caixa postal, aí antes de entrar aqui na galeria... Porque eu tava na porta... Desceu uma moça gritando de um carro... E aí era a faminha muito linda, muito fofa! Só tem fã doida, gente! Só fãs doido! Pronto, tá? Já matei quem tava matando vocês, tá bom? Já fiz minha caixa postal aqui do Rio... Já vou colocar lá no meu Instagram o número, tá bom? E eu quero... Ter feito essa caixa postal... E vocês não mandarem nada pra mim... Porque vocês estavam mexendo o saco pra me fazer caixa postal aqui... Então eu fiz! Então, por favor, me mande presente! Né? Meu povo! Valerda, você foi tombada! O Rondão tava no cinema! Com outra! Rapaz! O que? Não tá mal ligado! Vamos deixar essa unha bonita hoje, meu povo! Ó, coloquei unha mesmo, que eu não sou obrigada a ficar com unha pequena... As meninas arrasaram, fiz o pé também... E aí... O que é isso?